As vulnerabilidades existentes no espaço cibernético brasileiro advêm de causas diversas. Eu apresentei esse diagnóstico ao senhor ministro da defesa e acredito que foi bem aceito. A principal vulnerabilidade é decorrente da dependência tecnológica em relação a países com grau de desenvolvimento mais alto, principalmente nessa área de TIC e SIC, e dificilmente será superado em curto prazo. Ainda não temos uma indústria de equipamentos eletrônicos e de telecomunicações que possam substituir a grande parte de componentes importados para as nossas redes internas, tais como roteadores, centrais de voz e outros equipamentos considerados críticos para assegurar a disponibilidade, confidencialidade, autenticidade e integridade das nossas comunicações internas. Além disso, existe a dependência em relação às operadoras não nacionais de grande parte de nossa infraestrutura de telecomunicações. Nesse contexto, vale mencionar a já citada lei Calea, a lei da Becdoa. E as recentes revelações do senhor Edward Snowden fazem nos inferir que tal lei tem sido cumprida à risca pelas empresas americanas. A China até, por política, ela estabeleceu o controle completo de tudo que circula no seu território e o que entra ou o que sai do seu território. Inclusive, isso foi abordado por um autor americano, Richard Clark. Ele escreveu um livro chamado Guerra Cibernética e ele critica o ex-presidente Bill Clinton, que permitiu à China o acesso à tecnologia de roteadores. Os técnicos que conhecem e lidam com esses equipamentos têm dificuldade em distinguir entre um Huawei e um Cisco. Dizem aí que a semelhança é incrível, só a plaquinha que realmente ali da indústria que dá a dica de que ele é um Cisco ou um Huawei. Existe, portanto, a necessidade de uma estratégia de amplo alcance no sentido de buscar o desenvolvimento autóctone para a produção de componentes críticos no setor. A respeito do assunto, a Marinha do Brasil está fazendo uma grande licitação de roteadores. E eles estão buscando alternativas no mercado nacional. Então, alguma coisa começa a acontecer. Tem uma empresa, se não me engano, do Rio Grande do Sul, chamada Datacom. Parece-me que tem condições de atender a essa demanda em um prazo não tão longo. Então, a consciência coletiva sobre o assunto tem auxiliado, de certa maneira, a incrementar a segurança cibernética no país. O Brasil também não dispõe, me perdoem se eu aqui estiver falando alguma impropriedade, de um órgão, uma agência com estrutura tecnológica capacitada para certificar e homologar produtos utilizados pelas empresas de TI no nosso território. Tudo bem, não vamos conseguir substituir importações, mas deveríamos ter pelo menos a capacidade de certificar e homologar produtos importados. É uma coisa bastante complexa de fazer, mas é necessária, porque não teremos, nem em médio prazo, condições de suprir todas as necessidades do Brasil nessa área. Obrigado. 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 Obrigado.